E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer para vocês mais um vídeo e dessa vez eu quero mostrar como que você pode colocar o seu Google Drive no modo escuro, isso pelo celular então vamos ao que interessa, se você entrou no seu Google Drive ou na página inicial ou aqui em arquivos onde eu estou basta você ir na parte superior onde tem aqueles três tracinhos, clicou nessa opção você vai em configurações nessa tela você vai descer até a opção tema, então tem a opção embaixo de escolher tema e está como padrão do sistema e eu quero colocar no modo escuro, então basta pressionar neste local e aqui aparece escolher tema escuro, claro ou padrão do sistema então eu posso vir e marcar o modo escuro e desse jeito eu coloco o meu tema aqui do meu Google Drive no modo escuro se eu quiser trocar, basta eu seguir o mesmo caminho e escolher tema, colocar no modo claro ou mesmo colocar no padrão do sistema se o sistema estiver no modo escuro, ele ficará no modo escuro também então pessoal, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado, valeu, muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo, até mais!